O vídeo mostra o momento em que o primeiro assassino entra na escola e começa a atirar. Logo depois, entra o segundo atirador. Ele ataca as pessoas que já estão caídas. Muita gente sai correndo, tentando fugir. O assassino tenta parar os alunos, mas acaba desistindo e corre para o interior da escola. Os dois atiradores acabaram matando cinco estudantes entre 15 e 17 anos de idade. A coordenadora da escola e uma funcionária também morreram. Onze adolescentes ficaram feridos. Alguns deles estão em estado grave. Antes de ir até a escola, os assassinos acabaram matando o tio de um deles. E logo depois da chacina, o mais jovem matou o mais velho e na sequência se matou. Guilherme Tauti Monteiro, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25, eram ex-alunos da escola. Eles chegaram encapuzados, armados e levaram até uma espécie de bomba. Houve todo um planejamento, uma organização anterior ao fato. E que esse planejamento e essa organização, em tese, hipoteticamente, pode estar vinculado a uma pessoa que não é portadora de transtorno mental. E sim uma pessoa que tinha ali uma raiva, que tinha ali um desafeto com a sociedade, que tinha uma tensão social e que queria descarregar nesses inocentes todo aquele momento ali que ele estava passando de desajuste psicológico. Para o especialista, foi um ataque terrorista. O terrorismo, o que ele procura? Uma publicidade com base no terror. Então, nesse caso, quanto mais mortes ou quanto mais tragédias e quanto mais publicidade se dar ao ato, mais condiciona, alimenta e reforça esse ato. A tragédia em Suzano, no interior de São Paulo, abriu uma ferida recente em Goiânia. Em outubro de 2017, um dos alunos do Colégio Goiáses atirou contra os colegas de sala. João Pedro Calembo e João Vitor Gomes, de 13 anos, morreram na hora. Os pais de João Pedro reviveram a dor daquele dia. Foi muito triste ver o desespero das mães, das famílias correndo atrás de notícias. É triste saber que novamente aconteceu. Eles dizem que se colocam no lugar dos pais. Nos colocamos no lugar deles e vimos o tanto que foi difícil no dia. Foi difícil para a gente hoje, para eles, mais ainda. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Mas para quem perdeu um filho de um jeito igual, os pais não estão atentos aos sinais que os filhos dão. Nós temos hoje filhos órfãos de pais vivos. Você não dá atenção, você não dá carinho. Acho que compensar com bens materiais é o suficiente. Não é. Você precisa hoje educar da forma correta. De falar não para a criança. A criança precisa saber escutar não. Para não frustrar, não ser um adulto frustrado, um adolescente frustrado. Não é isso. É isso. É isso. Obrigado.